Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Líder Piauí. Hoje o nosso programa embarca ao litoral do nosso estado, para mostrar verdadeiras histórias de vida. Já que estamos de férias, o programa Líder Piauí também está de férias e leva para você histórias emocionantes. Hoje você vai conhecer um trabalho, um projeto conhecido como o Projeto Vivo, desenvolvido no município de Barra Grande, onde é a inclusão de jovens no esporte, que é o Kitesurf, um trabalho muito bonito, que a gente vai contar daqui a pouco no programa. Ainda no Líder Piauí deste domingo, no quadro Jovens que Lideram, você vai conhecer a trajetória de vida do jovem empresário Matié, que resolveu montar uma pousada no litoral do estado, mais precisamente no município de Barra Grande. Vamos conhecer também o trabalho pioneiro de quem começou na agência de turismo no município de Parna, na cidade de Parnaíba, e você vai conhecer a história do empresário Moraes Brito, e ainda os 30 anos de artes de um dos maiores nomes das artes plásticas aqui do nosso litoral. Tudo isso e muito mais no Líder Piauí deste domingo, que começa a partir de agora. Essa sensação de sentir que você está ajudando realmente crianças que precisam e abrindo uma porta para elas para o futuro. Eu amo essas crianças, adoro, e a gente vive com elas cada dia, convive, e para mim são como os meus filhos. A gente começa o programa de hoje convidando você para conhecer um trabalho belíssimo desenvolvido no município de Barra Grande. É o projeto Vivo, que trabalha a inclusão de jovens no esporte, que é o Kite Surf. Esse projeto já existe há um determinado tempo e que hoje trabalha com cerca de 35 crianças. Conheça! Olha, há pouco mais de um ano, cerca de um ano e meio, foi criado aqui em Barra Grande o projeto Vivo. Esse projeto tem como objetivo a inclusão de crianças carentes do município de Barra Grande no esporte, mais especificamente no Kite Surf. Hoje esse projeto atende cerca de 35 crianças aqui de Barra Grande e é coordenado por essas duas feras aqui. É o Bosco, a Isabel, são casados e hoje eles são os líderes desse projeto. É o projeto Vivo, quer dizer, é a inclusão de crianças. Como foi que nasceu essa vontade de vocês de poder ajudar crianças através da prática do esporte e hoje torná-los até campeões? É, esse projeto veio com um intuito da minha mulher, que é um sonho dela, entendeu? De fazer, que ia sempre fazer isso com crianças carentes, entendeu? E está dando certo, foi muito bem as crianças aí, foi um mês com eles, entendeu? Já estão andando na prancha, indo e voltando, fazendo transição e muito bom. Matheus, é um projeto que realmente merece nosso destaque, Isabel. Vocês começaram com uma média de quantas crianças? Quando vocês, por que escolher o projeto, a gente sabe que tem tudo a ver com o nome Vivo, tem a ver com vida, tem a ver com até mesmo a oportunidade que essas crianças têm hoje. Como foi que surgiu essa vontade de poder ajudar e de criar um projeto como esse? Bom, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi que tinha uma necessidade na sociedade de uma ocupação para as crianças, muitas crianças na rua. E vendo tudo isso, nós começamos, eu comecei com uma garota nativa, depois eu fui pegando dois, três, quatro e fui aumentando o projeto, né? Aí depois, eu fiz a primeira escolinha de férias, eu fiz com 12 crianças, totalmente só, sem ajuda, e já iniciei essas crianças. E depois, com a demanda, forte demanda de crianças, sabe, pedindo para entrar, então nós saímos e pedimos ajuda, muita gente nos está ajudando, realmente a gente tem que agradecer a resposta da sociedade e das pessoas anônimas realmente que estão ajudando, porque agora a gente não faz esse trabalho só, a gente faz esse trabalho com gente que está por trás da gente também, que ajuda. E é um trabalho que vocês até acabam estendendo, no caso, para escolas, como por exemplo, existe toda uma programação para atender essa demanda, trazer para o esporte e acompanhar junto na escola. Isso, realmente. A única exigência que eu tenho para as crianças são duas coisas. Bom, as únicas, né? Porque são duas. Bom comportamento, boa nota nas escolas, na escola, e bom comportamento em casa também, que isso é muito importante. Eu também ensino para as crianças a reciclar material, ensino eles a respeitar a natureza, jogar o lixo no lixo, faço acompanhamento familiar e nas escolas. Ultimamente eu dava aula só para as crianças, agora eu tenho voluntários, porque desde que com os nossos parceiros nós estamos trabalhando, através da mídia nós fizemos conhecer mais o projeto, pois foi muito bom, porque muita gente veio voluntariamente, realmente, ajudando a gente. Agora eu vou ter mais duas ou três ajudantes para dar aula de reforço para as crianças. E olha, o interessante é que na prática do esporte do CatSurf, essas crianças elas têm as aulas, na verdade um curso, onde esse curso eles são divididos em etapas. São três etapas, Busco, é isso? Para que elas exatamente saiam preparadas para poder praticar esporte? Isso, o curso completo é, são dez horas, só que a gente fez um prolongado com eles, né? De um mês, só que são três etapas, né? São três níveis. O nível um é montagem de equipamento, posição de vento, vai controlar um kite pequeno na areia primeiro, controlar movimentando o kite numa janela, na outra, controlando com a mão, com a outra. Se está movimentando bem, sem estar derrubando muito o kite na areia, beleza, aí passa para o nível dois, que já é com o kite maior, com as linhas largas. Vai movimentar um pouco fora e automaticamente já entra na água fazendo o body drag. Como é o body drag? É arrastar, o kite te arrasta só com o peito, sem a prancha, só com o peito na água. Isso se chama body drag, tá certo? Então vai movimentando o kite, sabendo a velocidade que ele te arrasta, numa janela na outra, sem estar derrubando muito o kite na água. Passa para a terceira etapa, que é com a prancha. Essas crianças hoje, elas passam todo esse tempo, no caso, assistem às aulas, e saem preparadas, e muitas delas chegam a participar de grandes campeonatos de kitesim. Sim, com certeza. A gente está com esse intuito também, que a gente vai ver que vai aparecer mais feras, porque são 35 crianças e tem muito mais crianças querendo entrar, e a gente já leva os atletas para as competições, que são as etapas que tem brasileiras. São três etapas brasileiras. Você dá aulas de kite e tem outras experiências também, até mesmo fora do país? Com certeza. Eu tirei o curso fora, na Espanha, de instrutor, em tarifa, e um método de ensino muito importante, que eu aprendi, muita segurança em primeiro lugar. E eu dou aula também fora, já dei aula em Portugal, em Espanha, só que eu estou trabalhando aqui no Brasil, porque aqui é que tem um vento. E, Isabel, qual que é o prazer maior de poder fazer? O que é o mais compensador de fazer um trabalho como esse? De repente você olhar o sorriso no rosto de uma dessa criança, aquilo eu acredito que compensa. Lógico. Gente, para mim, é o prazer mais grande do mundo, é a satisfação. É a sensação de sentir que você está ajudando realmente crianças que precisam, e abrindo uma porta para elas para o futuro. É, eu amo essas crianças, adoro, e a gente vive com elas cada dia, convive, e para mim são como os meus filhos. Olha, a gente está conversando aqui, mas tem uma série dessas crianças que estão aqui por trás das câmeras. Eu vou até chamar ele aqui para conversar, que é uma das crianças que participam desse projeto. Como é que você chama? Fábio. Fábio, você hoje pratica o kite, a gente viu que você hoje gira de letra e já consegue praticar o esporte. É difícil praticar o kite, você? Não, muito difícil não. Hoje você anda aqui pelo Barra Grande, como foi, assim, para você, vale a pena, é gostoso fazer kite surf? Te dá prazer fazer kite surf? Dá, dá muito prazer, aprende sempre. E você consegue conciliar o esporte com a escola para poder praticar o kite surf? Sim. Tira nota boa? Tiro. Porque senão a Isabel vai... Tira sim. Eu tiro nota boa na escola. Que bom. Eles têm que se comportar, né? Têm que se comportar no colégio, têm que tirar notas boas. Se não está indo bem também no colégio, pode vir na escola que a Isabel, ela dá aula de reforço, ajuda eles no trabalho. Eu tenho que animar eles no colégio, para eles estarem bem no colégio, porque aí eles vêm praticar kite. Olha, um trabalho bonito, vocês estão de parabéns, Bosco e Isabel, um trabalho que hoje serve de exemplo, a gente sabe que a questão da inclusão social, tanto no esporte quanto em outras atividades, ela é sempre bem-vinda para que a gente possa conseguir preservar e até mesmo manter o futuro do nosso país. Hoje a gente precisa trabalhar isso através de uma educação de base, e essa educação de base é feita através da educação das crianças. E projetos como esse, desenvolvido através do Bosco e da Isabel, realmente merecem os nossos aplausos. Parabéns, Isabel. Obrigada, e eu espero que todo mundo que esteja vendo isso, que também nos possam ajudar, porque eu tenho 20 crianças, mais de 20, eu falo 20, que ficaram fora dessa escolinha de férias, porque a gente não tem mais estrutura, a gente precisa de mais material, a gente precisa de mais voluntários. Então, realmente eu queria chamar a todos, sabe, que nos ajudem com as crianças que ficaram de fora, porque é um sonho para eles também. É um sonho, a gente precisa, até mesmo aqueles empresários que acompanham nesse momento essa reportagem, eu acredito que esses são exemplos que merecem sim apoio, merecem total apoio para a gente conseguir manter isso aqui e conseguir transformar essas crianças, que hoje muitas delas participam de grandes campeonatos e podem se tornar grandes líderes e grandes campeões. E aquelas pessoas que, de repente, querem ajudar o projeto, tem algum contato na internet, ou telefone que elas possam? Sim, temos contato, a gente tem um site também da escola, da Caitescolaparaíso, caiteschool.com, e tem um e-mail também, j.bosconeto, arroba hotmail.com, e o telefone da escola é 86, né, o DDD, 3369 853. Música 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 Você não pode perder no próximo bloco. Música